Minha vizinha Minha vizinha é bonita e é gostosa Regateira e muito próximo pra dar em cima de mim Eu sou solteiro e não tenho compromisso Mas seguro o buchicho no abraço ou na rasteira Não adianta seu marido esquentar Ninguém consegue segurar uma mulher namoradeira E quando posso eu evito uma intriga Mas também não quero briga, mas não leva minha raça Papai dizia pra quem tem mulher bonita Que segura e a cabrita que o meu bode tá na praça Papai dizia pra quem tem mulher bonita Que segura e a cabrita que o meu bode tá na praça Minha vizinha tá dando em cima de mim Minha vizinha é bonita e é gostosa Regateira e muito próximo pra dar em cima de mim Minha vizinha tá dando em cima de mim Minha vizinha é bonita e é gostosa Regateira e muito próximo pra dar em cima de mim Não tenho culpa se ela não te considera Inocente na paquera, só quero fazer amor Mulher bonita me deixa descontrolado Se o marido tá armado, me desculpe, eu também tô Sinceramente isso não tira pedaço Mas confesso, não é fácil pro marido suportar Eu já vi tudo, vai ser a chifre queimado Eu vou tomando cuidado se a pipoca fomegar Minha vizinha tá dando em cima de mim Minha vizinha é bonita e é gostosa Regateira e muito próximo pra dar em cima de mim Minha vizinha tá dando em cima de mim Minha vizinha é bonita e é gostosa Regateira e muito próximo pra dar em cima de mim Minha vizinha tá dando em cima de mim Minha vizinha é bonita e é gostosa Regateira e muito próximo pra dar em cima de mim